Olha, um ladrão azarado, isso mesmo, ladrão azarado, ele tentou furtar uma loja no centro de Três Lagoas e acabou se dando mal, aliás, essa não é a primeira, não é a primeira, é a segunda vez que isso acontece. Nós vamos ao vivo com o Henrique Neto, que já tá na telinha aqui do Pulseira, que tem mais informações pra gente. Ô Henrique, diz uma coisa, cara, os bandidos agora estão atacando o comércio de Três Lagoas e estão atacando aí na luz do dia, isso, não estão perdoando não, mas é o segundo caso que o bandido quase se dá mal aí, né? Pois bem, Rodrigo, exatamente, é o segundo caso em que o ladrão não se dá muito bem. No primeiro caso, foi aquele caso de roubo que nós trouxemos aqui, o ladrão foi, mas a polícia vai com certeza encontrá-lo. Só que ontem mesmo, esse ladrão não se exemplou com aquele que se deu mal. Ele chegou numa loja aqui na área central, aqui em Três Lagoas, aqui na Antônio Trajano, nós estamos agora, e entrou numa loja de calçado, tal, deu uma olhada, vou dar uma olhada. E aí pegou um chinelo verde lá e saiu com o chinelo. Aí, saiu em desabalada carreira. Só que o ladrão achou que ia se dar bem, mas ele não contava que tinha um policial militar de folga que passava exatamente naquele horário ali. E aí foi isso o que aconteceu. O indivíduo saiu em desabalada carreira e trombou de cara com um policial militar, é paisana, passeava aqui, aqui na área bancária, ele conseguiu pegar o cara, por que você está correndo, vem aqui e tal. Aí dominou o indivíduo e acionou, então, aí a viatura. O pessoal estava aqui perto, colou na ocorrência, e aí foram fazer aquele, checar os dados. Tem umas abelhinhas aqui que estão terríveis. Ele fez aquele cheque dos dados lá e aí descobriu que o camarada estava mentindo para a polícia, dizendo que o nome dele era um e não era aquele. Ele ia em contato com a polícia lá de Andradina, que esse ladrão, ele teria vindo de Andradina furtar aqui em Três Lagoas. E aí, o que aconteceu? O indivíduo que veio lá de Andradina com a intenção de furtar aqui em Três Lagoas, acabou se dando mal. Os policiais de lá de Andradina falaram para os policiais aqui quem era ele. E ele estava sendo procurado por um mandado de prisão expedido pela terceira vara do Fórum da Comarca de Andradina. Aí só deu ele, né? Ele estava usando o nome do irmão e aí não se apercebeu. Quando ele deu o nome do irmão, ele achou que os policiais iam apenas engolir a história dele. O pessoal viu lá, não tinha nenhum registro contra o irmão dele. Só que contra o outro tinha. E aí o policial falou, escuta, mas esse cara aqui quem é? Falou, ah, meu irmão, coisa e tal. O policial, peraí. Consultou o pessoal de Andradina, falou, quem é esse camarada? Mandou a foto do que estava aqui lá, o pessoal retornou. Falou, não, esse camarada aí é o fulano. Ele está dizendo que é irmão dele, mas não é ele. E aí ele acabou se dando mal e agora está comendo a boia de graça, com a barriga cheia, assistindo pulseira de prata e aguardando para ser transferido para Andradina. Se ele é de Andradina, ele sabe, ele me conhece. Como é que eu falo? Esse aí é um ladrão chechelento que se deu mal. Eu volto com você no estúdio. É, meu querido, não deu muito bom para ele não, viu? O negócio não deu muito certo para ele não. E eu vou dizer para você, quer dizer que agora, 3 de agosto está importando bandidos agora, Henrique, é isso? Pois é, eles estão querendo se importar, né, Rodrigo? Mas, na verdade, aqui em Três Lagos não vai deixar de se criar bandido, não, meu amigo. Aquele do roubo se deu bem parcialmente, mas a polícia está na cola dele. Esse de ontem já se deu logo de cara, na saída da loja. Foi pego em flagrante ali por um policial militar que passava na rua paisana. O maior azar desse ladrão, o ladrão sai de Andradina com mandado de prisão contra ele, achando que vai se dar bem aqui, aqui, em Três Lagos. Mas, meu amigo, surfista não se dá bem aqui. Fih, oriente, senhoriente. Pois é, Rodrigo, eu volto com você e daqui a pouco a gente vai contar outra historinha aqui, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.